A todas as periferias é tudo nosso parceiro, é só chegar, Planaltyna, Ceilândia. Planaltyna é meu lugar, pois tem rap, na Ceilândia tô em casa, pois tem rap, tô de boa onde for, se tem rap, aí já vou no sangue bom, no aumento o sol pra mim tá bom, só tudo que é bom. Você é um amigo com os bichum, é nóis por nóis, é nossa cara, no tiroteio é balazoa, é só as festas na quebrada, para a humildade é nóis que zoa, o microfone é nossa arma, periferia aí, bomba pra nós mesmo. E aí Rivas? Salve família, Rivas na voz, é isso aí galera, vamos dar continuidade aqui, beleza? Olha só, vocês viram que o Elon passou alguma coisa pra vocês em relação às letras, à pintura e tal, eu vou dar continuidade com a ideia de personagens, beleza? Um lance que é legal a gente sempre tá falando é que, por exemplo, o grafite ele veio acrescentando alguns elementos, por exemplo, começou com as letras, depois veio os personagens e essa coisa foi se criando, foi aumentando onde vem produções, fazendo background, as ideias das cidades, entendeu? Ou seja, tudo que você quer fazer dentro do seu grafite, você tem essa liberdade de acrescentar dentro da tua arte, né? Nós vamos fazer uma aula aqui muito simples, muito simples mesmo, entendeu? Vou passar pra vocês aqui alguns detalhes, algumas coisas em relação a personagens. Eu vou começar primeiro com um traço e eu vou desenhar algo muito simples. Lembrando, por exemplo, que antigamente existia um traço que era bem legal, que era muito simples, é um traço onde a galera, você vai ver alguns grafites antigos e a rapaziada usou muito esse traço de um personagem, de um boneco muito, um traço fino e isso fez parte da história do grafite. Eu vou mostrar pra vocês aqui, antes de começar a parte do desenho, beleza? Então, saca só como é que funcionava esse aqui, ó. E eu acho, eu creio, que você já pode ter feito isso na tua escola. Ou você pode ter visto esse tipo de traço. Você vai ver que é um personagem... Simples. Tá ligado? Esse tipo de personagem, ele fez parte do grafite durante muitos anos. Traços rápidos, simples, onde você chegava e definia o que você queria fazer. Sempre com o corpo bem quebrado, traço bem livre, bem solto. Tá ligado? Olha só. E aqui, a gente trabalhava o que queria. Tá ligado? Sempre com o traço muito solto, muito simples. Isso fez parte da história do grafite durante muito, muito tempo. E é legal, algumas coisas são boas de resgatar, de serem resgatadas, na verdade, né? E hoje aqui é o seguinte também, eu vou passar pra vocês alguns traços. Eu vou começar pelo traço do olho, beleza? Geralmente a galera sempre tem muita dúvida, hein? Pô, como é que desenha a mão, desenha olho e brilho, aquela coisa toda. Eu vou começar aqui pelos olhos, beleza? Eu vou apagar aqui. E vou fazer pra vocês um traço muito simples e bem fácil também. Algo assim que não vai ter erro. Beleza? Olha só, galera. Vamos lá. Aqui já dá pra ter uma ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar só marcando o traço, beleza? Vou começar marcando com uma lata de uma cor mais clara e tal, pra vocês poderem entender como é que fica o traço. Vamos fazer um olho, vamos lá. É interessante vocês saberem, olha só. A gente com a história do olho, nós temos... Deixa eu trocar o cap aqui. Vai ser sempre um círculo dentro de outro círculo. Fazer um olho muito, muito simples. Isso aqui é pra vocês poderem entender, olha só. E aqui eu vou botar outro... Outro círculo. Agora a gente vai usar a cor mais escura. Isso aqui você usou pra poder marcar o desenho do jeito que você quer, o que seria esse olho, beleza? Quando você terminar esse primeiro traço, você vai vir com um traço mais forte, marcante, pra poder definir o que seria esse olho, beleza? E como é long, já tinha explicado nas outras aulas, a borracha que a gente usa quando a gente erra o traço, a borracha se chama tinta, beleza? Então não se preocupe. Não se preocupe, não tenha pressa, não tenha medo. Toda vez que você fizer um traço e tal, e você achar que esse traço não tá legal, você vai vir com a própria cor... A própria cor, acertando esse traço. Não tem erro, entendeu? Uma cor dentro da outra... Fazendo o seu recorte... Vamos lá. Sempre acertando o teu traço. Olha só, isso aqui a gente chama de recorte, tá bom? Tudo que passa do teu grafite e você não quer, você pode acertar ele, ó, com a própria lata, com a própria cor, tá bom? Não tem erro. Depois a gente vem e retoca. Um lance que é bem legal, que hoje dentro do mundo do grafite já tem... Antigamente não tinha isso, são as cores que a gente chama de cores transparentes. Tanto sombra, como marrom, e todas as camadas de cores vão ter essas cores que a gente chama de cores transparentes, entendeu? A gente vai usar uma aqui pra vocês poderem entender legal como é que funciona essa cor transparente. Ó, vem cá, acerta o traço. Tá ligado? Olha só. Então, Rivas, lembrando que esse traço aí que você tá fazendo é um traço mais chapado, né? Sim, é verdade. Só pegar os traços de forma geométrica mesmo, usando o retângulo, o círculo, o quadrado. Também lembrando assim, que dá pra gente criar essa forma, né? Depois a gente pode usar essa técnica aí. Pra eles estarem formatando esse desenho. Com certeza. Olha só. Eu vou sombrear esse olho na parte da pálpebra, que é justamente essa parte aqui, ó. Aonde dá mais sombra. Oi, Rivas. Vamos fazer o seguinte? Antes de você dar esse resultado aí, que esse resultado é o que a galera vai gostar, vamos fazer o desafio primeiro. É o seguinte. Desafio. Vamos lá. Vamos fazer o retângulo aí. Vai lá. O Rivas vai criar um retângulo. E aí eu vou passar passo a passo pra ele. E aí vocês vão ver como é fácil fazer o desenho dentro dessa dinâmica aí, beleza? Então vamos lá, Rivas. O retângulo. Retângulo. Vamos fazer aqui embaixo mesmo, tá de boa? Pronto, tá aí, ó. Esse aí é o retângulo. Agora, dentro desse retângulo, o Rivas vai colocar o círculo. Isso. Eu vou usar a mesma cor, mano. Eu vou fazer o círculo... Não, não vou fazer o passar, não. Não vou fazer o passar, não. Vou fazer aqui certinho. O círculo. Aí, Rivas, dá uma afastada aí só pra galera ver. Então é isso aí, ó. Esse retângulo e esse círculo é justamente o que o Rivas desenhou ali em cima. Sim. Então toda vez que vocês criarem uma base de desenho, vocês vão lembrar dessa base aí, ó. Do retângulo, do círculo. Aí a gente pode criar também o quadrado. Aí esses olhos aí, né, Rivas? Ele pode definir o desenho. Sim. Pode ser mangá, né? Sim, com certeza. Aí pode trabalhar dentro da linha do realismo, que é o que você pode fazer ali em cima, definindo os desenhos. Então vamos fazer o seguinte, Rivas. Vamos pegar outra cor agora e vamos dar essa mesma base desse desenho naquilo que a gente fez na parte de cima. Agora o que ele vai fazer? Ele vai definir o traço. Esse retângulo e esse círculo é só pra vocês terem uma noção do passo a passo. Então ele pode ser riscado, o retângulo, o círculo. E aí dentro dessa base, você vai definir o desenho, ok? Então quando vocês estiverem riscando, não tem segredo nenhum. Não tem segredo. É a mesma coisa de você pegar isso aqui. Você fez essa base, você vai pegar agora o formato do olho. Da mesma forma que tá aqui, ó, você já vai ter uma ideia sempre dentro dessa base que foi criada. É como se fosse isso. Você já vai ter um olho. Eu vou passar o com o preto aqui pra galera poder entender legal. Agora eu vou riscar meio mais rascunho. E aí, Rivas, é legal assim, que tipo assim, ó, você tá dentro do... Da base. Sim. Você não saiu dela, ó lá, ó. Então o retângulo e o círculo, ele facilitou o desenho pra acontecer. Aí você pode transformar ele em qualquer estilo, nos desenhos, não é isso, Rivas? É isso. Todos os estilos, né? Tanto mais realismo, como mais mangá, mais desenho, mais caricatura. Vai depender do teu estilo de traço, do teu estilo de desenho, do que você quer passar. Qual a arte que você quer passar. E da mesma maneira que eu falei, galera, do mesmo jeito. A cor que você vai apagar, seja lá o que for que você vai fazer, você vai sempre usar uma tinta, que a gente chama de recorte, pra poder estar acertando o desenho. Da mesma forma, tudo que passou aqui, você vai lá e acerta o desenho. Isso é o chamado recorte. Aqui, ó, você tá passando a borracha. E aí, Rivas, é importante que quando isso acontecer na folha, é pra deixar o rabisco. Com certeza. Vocês deixam o rabisco, porque o rabisco é pra vocês terem um segmento, uma linha pra vocês seguirem, pra vocês não esquecerem. E lembrando o seguinte, lá na folha, você não pode usar borracha. Não. Porque se você apagar, você vai perder toda a dimensão e todo o projeto daquilo que você vai evoluindo. É verdade. Tem que evoluir. Então, o traço, ele vai te ajudar nisso aí. Agora aqui, no caso, no spray, você vai consertar já conforme você vai estudando. Então, vamos lá, Rivas. Vamos fazer o seguinte. Simples, simples. É, pode definir esse de cima aí, a gente vai pra um outro passo bem legal também, que é a boca. Usando o quadrado. Por exemplo, agora a gente vai usar aqui o que se chama de transparente, né? Ou sombra. Você vai sombrear. E depois nós vamos dar a luz. E como tudo, igual aqui na própria arte, quando você vai vendo, tudo é luz e sombra. Beleza, galera? Então, é o ponto de vista que você tá olhando. Ele vai fazer toda a diferença. Onde vai vir a sombra, aonde vai vir a luz, tá ligado? Então, olha só. A gente sombreia aqui. Sombra e luz. Já deu um volume legal pro ouro, né, Rivas? Aí, é claro. Lembrando que isso aqui é um rascunho. Com certeza. Claro que você vai ter que dar mais volume aí nessa parte marrom. Dando aquele realce mais escuro, mais claro. Beleza? Simples, tá ligado? Então, assim, claro que dependendo do traço que você tá colocando, da arte que você tá fazendo, se é um cartoon, se é caricatura, isso tudo vai fazer toda a diferença. Então, algumas coisas você não vai precisar sombrear. A gente vai trabalhar a parte vetorizada. A parte vetorizada significa que não tem esse sombreamento. Mas é uma cor chapada em cima da outra cor chapada. Beleza? Então, vamos lá, Rivas. Vamos pro próximo desafio aí. Bora lá. Vamos fazer umas bocas aqui, mano? É, vamos lá. Primeiro você vai agora criar uma facilidade aí pra galera, tipo, entender. Pra os alunos entenderem. Vamos lá. Dois quadrados. Um do lado do outro. Olha só. Deixa eu dar uma aliviada aqui. Você quer quadrado, Elão? Faz um retângulo. Um retângulo. Então, faz o retângulo. Faz o retângulo. Facilitar. Vamos fazer o retângulo. Agora é o seguinte. Dentro desse retângulo aí, você vai fazer dois círculos. Um do lado do outro. Dois círculos. Então, olha só. Ó, a base. A gente tá usando as formas geométricas, hein? Agora, desse desafio aí, ó. O Rivas vai fazer a boca. Beleza? Presta bem atenção. Então, como que é fácil se você seguir a regra dos traços. Lá na primeira aula, eu tinha falado que... Que se você entender o que que significa as linhas. Vertical, horizontal, linha inclinada, linha curva. Toda a linha quebrada, linha mista. Você consegue riscar qualquer tipo de desenho. Então, aqui a gente tá usando as formas geométricas. Agora, olha só. Dentro dessa base aí, ó. Do retângulo e dos dois círculos. Preste bem atenção como ele vai criar a boca certinha aí, ó. O traço. Lembrando que ele pode levar pra linha do mangá. Do cartoon, não é isso, Rivas? É isso. Vamos lá. Vou fazer um traço retão, simplesão. Olha só. Aqui, ó. Seguindo os mesmos traços. Seguindo a linha mais curva. Olha só. Eu posso vir reto aqui. Isso a gente tá fazendo bem, ó. Seguindo os traços que estão aqui, ó. Sem sair, você consegue criar uma boca. Muito simples. Seguindo dentro do mesmo processo. A marca do círculo. E aí, Rivas, se eu quiser deixar esse lábio... É um lábio mais feminino, né? Se eu quiser colocar um lábio mais masculino, em vez de eu fazer esse triângulo na ponta, eu posso seguir uma linha mais reta, não é isso? Com certeza. É isso mesmo. Aí a gente vem pra cá. A gente tenta fazer esse aqui mais reto. São alguns detalhezinhos que vai fazendo a diferença na criação do que você tá fazendo. Isso aí com toda certeza. O traço mais feminino, um traço mais masculino. A gente vai alinhando e vai acertando esses traços. Tenta definir essa aí, Rivas, só pra eles terem uma noção aí, como é que vai ficar. Olha só, tem uma coisa também. Existe um outro processo de criação de boca, que eu acho também bem legal. Que é justamente... Aqui, galera, o que eu tô passando aqui e o que tá cobrindo, não tem problema. Toda vez a gente vai lembrar vocês sobre isso, porque a gente vai vir... Vai usar a tinta pra recortar, vai usar a tinta pra apagar do que passou e do que não passou, beleza? A tinta sempre vem e alinha o traço. Uma outra, Elon, que a gente sempre faz, que eu acho também sempre muito interessante, muito simples, é justamente aquela do pássaro. Quando você... A galera acostumada, quem já fez vários desenhozinhos assim, ó, tipo de gaivota, por exemplo. Isso aqui são as gaivotas. A galera vai desenhar a gaivota e só faz isso aqui. São os pássaros. E esse formato, praticamente, é o que a gente viu aqui. Já é uma boca. Já é uma boca. Muito, muito, muito simples. Ou seja, quando você fizer uma gaivota, ele acaba puxando muito um traço feminino, né? Por causa, justamente, desse pedaço aqui, ó. Aí, esse aí, Rivas, é mais pra trabalhar com luz e sombra, não é isso? Luz e sombra, por certeza. Luz e sombra. Você coloca a sombra por baixo, luz por cima, não é isso? É isso. Só com uma, só com mesmo, com uma lata, com uma cor, você vai conseguindo sombrear. E você vai dando o formato dela. Mas isso é só pra galera poder entender que os traços realmente são muito simples. Quando a gente trabalha lá o retângulo, trabalha os círculos, um desenho de uma gaivota, como você fez naquela primeira aula, o arrozinho, na simplicidade, você vai chegando nos resultados. Então, vamos fazer o seguinte, antes de você riscar o personagem, vamos criar uma base aqui pra eles. Você pode usar a borracha aí pra apagar tudo aí. Vamos usar uma base do quadrado pra gente criar o rosto. Só pra eles terem uma noção, como que a gente pode dividir, aonde vai ficar o nariz, aonde vai ficar a boca, aonde vai ficar os olhos, naquele espaço, naquela forma geométrica que a gente usa, naquelas linhas que a gente usa, linha vertical no meio, linha horizontal, aí vem a curva dividindo certinho, pra eles terem essa noção. Porque aí quando eles forem criar o personagem deles, claro que você vai criar o seu direto. Você já tem essa noção. Mas pra eles terem essa noção, como é que eles vão fazer essa divisão? Porque às vezes aí tem uma pessoa que coloca o nariz lá em cima, aí a boca fica embaixo, o queixo fica pra lá. Então a gente vai fazer esse formato do quadrado, ou do círculo, né? É, eu queria falar. Porque tanto faz, você pode fazer tanto no quadrado como no círculo. A gente usa o quadrado mais pra fazer caricatura. Que nem eu posso pegar o formato do teu rosto, aquela coisa mais caricatura mesmo, e fazer essa linha. Então vamos fazer essa base pra eles terem uma noção. Vou fazer a base do círculo. E dividir no meio, né? Vamos lá. Ele é mais oval, beleza galera? É, vamos dividir. E vamos dividir, beleza? Isso aqui é só pra gente ter uma pequena noção do traço, de como você vai poder fazer teu círculo, fazer o teu desenho, e dividir ao meio, beleza? Ó, ele vai usar agora a linha vertical, dividindo, ó. E a linha horizontal. Aí agora ele vai trabalhar com a curva. Olha só, tá muito, tá muito simples, muito, realmente muito simples. E aonde você quiser colocar, isso aqui você já vai definindo praticamente aonde você vai colocar nariz, aonde você vai colocar boca. Só com esses dois traços aqui, você já consegue ter uma noção de onde você pode colocar isso. Quando você quiser colocar, por exemplo, se você quiser colocar os olhos, nariz em cima, boca embaixo, dependendo muito do formato do teu personagem que você vai criar. Você tem aqui a linha onde você vai vir com orelha. Você tem a linha onde você sabe que é a metade, a parte central aqui onde vai estar o cabelo. Você sabe onde está a boca centralizada. Eu vou fazer com traços mais grosseiros. Vamos colocar o seguinte, Rivas. Vamos colocar essa parte da curva na parte de baixo e na parte de cima. Pra eles terem uma noção do que, onde vai ficar a testa, onde vai ficar o queixo. Tá, você quer essa curva pra cima ou pra baixo. Pode ser essa ou pode ser a outra. Pode ser essa ou pode ser a outra. Tanto faz. Pô, tá parecendo uma bola de basquete, Fernando. É isso aí. Agora o que o Rivas vai fazer? Ele vai dividir agora, ele vai colocar os membros em cada, as peças, em cada parte, assim, que vai dar uma diferença mínima do traço. Ele não precisa automaticamente seguir a linha. Ele pode ocupar esses espaços aí. É só pra vocês terem uma noção. Onde o espaço da testa, o espaço do ouro, o espaço do nariz. Eu não vou fazer o traço aqui muito elaborado, o nariz muito elaborado. É riscado mesmo. É só um traço pra vocês poderem entender aonde você pode colocar, beleza? Por exemplo, o olho tá aqui, você sabe que isso aqui é o meio, aonde separa os olhos, beleza? Então a gente vai ter olhos. Acima dos olhos, depois a gente vem, a gente vai ter nariz. Quer seguir a boca nessa pegada? Vai ser pra cima, vai ser pra baixo? Tanto faz. Você vai definir o teu traço. Sobrancelha. Quer fazer uma sobrancelha mais fechada? Aqui você tem um limite pra cabelo. Como você vai colocar esse cabelo? Você que vai definir o traço, você que vai definir o teu desenho. Como ele vai ser. Não tem erro. Você vai criando um personagem muito, muito simples, a plenha com esses traços. Onde tá redondo, você depois, você pode alinhar. Se você vai querer, como você vai colocar esse queixo, como você vai fazer esse corpo, tá ligado? Olha só. Então assim, é tudo muito na simplicidade. A partir do momento que você tem uma base. E é claro, né, Rivas? Lembrando o seguinte, que isso aí é um formato de uma face, mas é a expressão facial que vai escolher o aluno, né? É o aluno. Você pode escolher aí a expressão facial triste, alegre, surpreso. Triste, alegre. A expressão facial é você que vai definir. Sem perder o formato do rosto. Sem perder esse formato. É os traços que vai fazer a diferença aí, ó. Os traços. Então vai muito do que você quer criar. O que você quer colocar? O que você quer passar desse personagem? Que ele tá com raiva? Que ele tá triste? Que ele tá feliz? Que ele tá alegre? Qual é o formato? Você que vai definir isso. Lembrando, galera, que a gente tá fazendo traços muito simples. São traços, rascunhos. E como o Elon já falou, a gente não vai apagar. A gente vai manter o traço, vai manter o traço. Pra você poder ver o teu rascunho. Ver a grossura do pescoço. Exemplo, se eu coloco um pescoço grosso aqui agora. Esse cara, ele pode ficar aquele cara fortão. A gente vai olhar. Caramba, esse bicho aí é pancada. Se eu não coloco esse pescoço grosso. Você pode colocar um pescoço mais fino. Ele vai ficar dentro de uma caricatura. Dá de um desenho. Então, tudo realmente depende do teu formato. Do que você quer passar. Da ideia que você quer lançar dentro do papel. Dentro do que você tá fazendo. E lembrando o seguinte. Esses traços aí, às vezes na escola, tem um aluno. A gente já tem muitas experiências de alunos e alunas. Que desenhava demais. Desenha muito, né? Sim, sim. E às vezes assim, a pessoa pergunta. Poxa, mas ele tá fazendo um traço tão infantil. Lembrando que isso aí é a base de tudo. Às vezes você não sabe desenhar. Às vezes tem um aluno que não sabe desenhar. E ele fica muito distante da realidade de um desenho. Achando que o desenho é difícil. É algum bicho de sete cabeças. É. E aí, às vezes não é. Às vezes é esse formato. Das formas geométricas. Dos traços. E aí você acaba ficando mais próximo de uma realidade. Talvez você falava assim. Poxa, eu achava que era tão complicado. Com certeza. Quando eu comecei a usar esses formatos, eu vi que era mais fácil. Agora é claro, quando o Rivas começa a riscar um desenho, ele não usa nada de CI. Por quê? Porque ele já tem essa matemática todinha memorizada. É o que a gente tá querendo fazer aqui. A gente tá querendo memorizar esse tipo de traço, no formato das formas geométricas e das linhas, pra você saber riscar o seu desenho. É isso. E eu fortaleço. Eu fortaleço. Às vezes, assim, vou até aqui, mais uma vez, lembrar que entre vocês pode ter um aluno que desenha demais. Mas aí a realidade, quando você chegar no spray, é essa que o Rivas tá te passando. É verdade. Às vezes você desenha demais na caneta, no lápis, na cosca. Mas aí quando vem pra realidade do spray, é o que o Rivas tá ensinando pra você aí. Você vai seguir essa mesma base. Esse mesmo rascunho. São técnicas diferentes. É técnicas. Mas aí quando você tiver a experiência do spray, da mesma forma que você desenha no lápis, você vai conseguir no spray. Com certeza. Do mesmo jeito. Mas aí você vai ter que criar essa base. Verdade. Vai se reconstruir, né, Rivas? Aham. É isso mesmo. Reconstruir a parada. Você vai ter que fazer uma releitura de tudo que você sabe e vai aprender de novo. Porque o spray, ele vai te fazer isso. Ele vai fazer você entender isso. Então a realidade do spray é uma, a realidade da caneta é outra. Só que quando você cai pro spray, você fala, caramba, eu não pensei que era tão fácil. É muito questão de estudo e essa base. A base que a gente tá passando pra vocês é pra vocês não ficarem distantes. Sempre, galera. Ah, o cara veio aqui e ensinou, eu não aprendi nada. Cara, você vai aprender, sabe por quê? Porque a gente tá ensinando pra você a base. A base. Lembrou ontem, Rivas? Em tudo. Em tudo, mano. O cara desenha pra caramba, mostrou o desenho, o realismo. Aí ele chegou e falou, pô, mas eu não sei desenhar com spray. Eu passei, ó, dez minutinhos de aula que eu passei pra ele, ele ficou felizão. É isso. Ele aprendeu, ele viu que não era isso tudo que ele pensava, a dificuldade. Então é a base. Sempre, sempre. O que o Rivas tá passando é a base. Sempre, galera, sempre, galera. Não tente já pegar um desenho teu e fazer. Agora eu vou fazer um desenho mais louco do mundo naquela parede. Se você não tem uma base. Começa pela base, meu irmão. A coisa vai vindo, vai acontecendo. O Elon tá aí 20, 30 anos já no grafite. Tudo começou pela base. E detalhe, essa base, ela tá dentro da nossa mente. Tá ligado? No início a gente fazia os traços, riscava e tal, tal, tal. Hoje essa base tá dentro da mente. Isso vai acontecer com você também. É dessa maneira. A base, se você não tiver a base, fica mais complicado de você criar. Beleza? Então vamos pro desenho aí, Rivas. Bora. O que eu vou fazer? Eu vou riscar um personagem aqui. Eu vou usar a cor transparente. Só pra vocês verem a criação dele, beleza? Eu poderia já vir mais direto, já fazendo ele, aquela coisa toda. Mas eu vou criar usando o transparente. Vai ser um grafitão de rua, urbano. Urbano, urbano, total. Uma coisa mais rueira, né? Isso. Vamos lá. Então deixa eu pensar aqui. Lembrando o seguinte, pera aí rapidão, Rivas. Essa linha que você tá fazendo aí, ela é o grafite original. Sim. Mas se quiser pegar um comercial, também é a mesma forma. Com certeza, é a mesma maneira. Se quiser riscar uma linha mais comercial, riscar uma linha mais técnica, pega essa mesma base aí, não é isso? A mesma base. Porque essa base que você tá fazendo é do grafite original, da proposta que a gente tá apresentando. Sim, isso mesmo. Então vamos lá. Um grafitão original, rueira, década de 80, a gente às vezes tirava alguns elementos do rosto, alguma coisa, e é o que a gente vai criar aqui agora, beleza galera? Vamos lá, olha só. Vou fazer o seguinte, vamos marcar aqui, só marcar algumas coisas. Uns traços bem simples. Beleza, a partir daqui eu já tenho o meu desenho, já sei o que eu posso fazer, o que eu posso acrescentar nele ou não, beleza? Então vamos lá. Eu vou trabalhar ele daquela maneira que a gente conversou, no vetor, beleza? Eu vou evitar sombrear ao máximo. Eu vou fazer uma sombrinha daqui a pouco, mas vai ser pouco. Esse estilo aí tá entre os anos 80 e 90, Rivas, é isso? É isso. Ele é mais chapado. Os traços mais grossos, né? Eu vou vir definindo ele daqui a pouco com as cores. Olha só galera, você tá vendo aqui, ó, alguns traços bem simples. Você começa a imaginar aonde tem a sombra, aonde tem a luz, beleza? Isso aqui eu tô colocando a sombra porque o boné vai tá sobre os olhos dele, beleza? Então a gente vai botar aquele boné bem baixo, pra dar aquela sombra, beleza? Ah, latinha. Agita bem a lata antes de usar, beleza? Agita bem porque as latas, de vez em quando, dá um trabalho, Fernando. As latas já te deram trabalho, Fernando? Demais. Demais, demais, demais. Bom, seria o New York, né? O famoso. Vamos lá, galera. Galera, eu tô fazendo só a base. A base do desenho. Eu não vim com o preto primeiro, a cor que eu vou tá definindo, beleza? Eu vou fazer ela depois e vou falar pra vocês porquê. No caso aí, você tá fechando o desenho, não é isso, Rivas? Isso. Vai fechar pra fazer o contorno. É isso. E aí depois fazer os cortes. É o que chama, né? E aí com o pretinho eu vou tá definindo e fazendo alguns detalhes dentro do próprio corpo, dentro da arte, né? Vou fazer um bonezão dele logo. Deixa branco. Vamos lá. Não. Eu vou sempre lembrar, né, Rivas? Que você tá trabalhando aí sem a máscara, porque você tá falando, você tá comunicando. Mas a importância da máscara... Ela é primordial. Se você quer ter vida longa dentro da área do grafite, trabalhar com tinta, Você precisa tá realmente, assim, usando, assim, equipamentos que vai te proteger, beleza? Principalmente a máscara. A gente sabe que as tintas já melhoraram muito. Eles produzem tintas agora que não afetam a camada de ozônio e tantas outras coisas. E isso é muito importante. Mas o uso da máscara, ela é realmente, assim, totalmente indispensável. Hoje aqui não. A gente tá falando, tem que tá falando. Então a gente não tem como ficar usando a máscara, tirando a máscara e colocando a máscara pra poder falar. Beleza? E é legal também assim, né, Rivas? É... Tem aquela lata de spray, aquela famosa lata de spray, que tem aquele gostinho de chocolate. Ô, maravilha. Aí a pessoa fala, não, esse aqui tem um gostinho legal. Não pode acreditar nesse gostinho, nesse cheirinho, né? É, é verdade. Porque o cheirinho só disfarça. Tem que usar a máscara. O cheiro mata. Aquele cheirinho ali é só pra tirar um pouco desse aroma pesado, né, Rivas? É verdade, mano. Mas o dano é o mesmo, não é isso? O dano é o mesmo. Então a gente não pode vacilar nessa questão, nas questões de segurança. Beleza, galera? Olha só, galera. Eu fiz aqui, ó, o basicão, beleza? Trabalhando poucas cores, sombriando a parte de cima, que seria a do boné. Sombriando aqui a parte de baixo do pescoço. Eu vou começar a definir agora com a lata preta. E depois eu volto fazendo os recortes, limpando todo o traço. Beleza? Então vamos lá. Estou fazendo o traço bem grosseiro. Nós vamos voltar aqui ainda. Pra recortar e fazer e dar os acabamentos nesse traço. Beleza? Esse desenho aí, Rivas, é o famoso desenho das estampas, né? Do hip-hop. É isso? É isso aqui, a cara do hip-hop. Vamos falar um pouco desse material aí, Rivas, que você está usando. Diga lá. De repente tem um aluno lá que fala, meu pai não deixa eu riscar as paredes em casa, eu também não vou riscar. Mas eu quero ter um material desse pra me riscar em casa. O nome desse material aí é um bagu, é isso? Bagu, isso mesmo. Pode esticar ele aí, tranquilo, riscar legal, né? Pode apagar, riscar e não vai danificar a parede. É um tecido bom pra treino também. É um tecido bom, né? Uma cobertura boa. Ela não vai ultrapassar, não é isso? Ela é como se fosse uma lona, né, na verdade, né? Na verdade, ela está muito próxima daquela lona de sofá, né? Isso. Então, galera, isso aí, ó, baratinho, tá? É melhor vocês até usarem esse material aí pra não bagunçar aí a casa de vocês, beleza? Até vocês irem treinando, estarem estudando. É verdade. É um material excelente. Olha só, galera, eu estou fazendo todos os traços grosseiros aqui. E depois eu vou entrar fazendo o recorte de toda essa arte aqui, beleza? Alinhando todo o processo. Então, vamos lá, a gente vai voltar agora, pegar todas as cores que foram usadas, duas cores padrões aqui. Agora, lembrando assim, que você vai fazer o corte da mesma pigmentação que você usou pra pintar, não é isso? Isso mesmo. A mesma. Deixa eu ver a cor aqui. Então, vamos lá, olha só. Estou começando aqui pela cor mais clara, tá vendo esse traço aqui, ó? Todos os traços eu preciso afinar, então venho e recorto ele, ó. Eu já dou um traço melhor nele. Eu vou tirando as pontas, as pontas mais grossas, eu começo a acertar o desenho, usando a própria cor. Hein, Rivas? Eu estou pensando aqui, eu acho que talvez você deveria ter feito um desenho melhor. Mas aí vem aquela pergunta. Se você pega um desenho muito elaborado, aí você dificulta esse ensinamento aí, não é isso? Com certeza. Então, dentro dessa base, desse desenho aí, fica mais fácil pra quem está assistindo, quem está acompanhando a aula, entender que esse corte aí, esse desenho aí, é o desenho ideal pra estar passando esse ensinamento, não é isso? Com certeza. Olha só. A galera depois, inclusive, vocês vão ter tempo, vocês vão poder ir no Instagram, o Instagram do Elon, no meu Instagram, e vocês vão conhecer todo o nosso traço, nosso estilo de desenho, tá ligado? Coisas que nós usamos, trabalhamos com, muitas vezes também, com desenhos mais realistas, aquela coisa toda. Mas aqui não, pra você poder ter uma base, como tudo que a gente está falando aqui está voltado pra base, esses traços aqui, eles são os melhores, tá ligado? Você não vai confundir, você vai saber onde está tudo, e não vai ter erro nenhum que você está fazendo esses traços. Até porque os desenhos do realismo já é uma outra linha, né? É uma outra linha. E aí já é mais uma coisa mais técnica, todo esse processo, né? Então, ó, pra vocês que estão acompanhando, olha só, esse desenho é o desenho ideal, porque ele é um desenho chapado. Você observa que ele está fazendo os cortes de uma cor, sempre pintando de dentro pra fora, ele vai sempre definindo o traço. Então, se você tiver com a ideia de fazer um desenho, você vai fazer primeiro o esboço, aí você vai pintar, aí você vai fazer o contorno, e aí você vai definir fazendo os cortes dos desenhos. É esse o passo a passo, beleza? Não tem erro, porque você vem realmente na simplicidade, mano. Como eu falei logo no início também, a Waylon também já deu essa ideia, não pense em fazer o seu primeiro grafite, alguma coisa muito elaborada, muito pelo contrário. Vem devagarzinho, na paz, na humildade aqui, ó. Você vai crescendo, você vai melhorando o seu traço, você vai acertando tudo o que você tem pra fazer, beleza? Não tem erro, não. Galera, é a evolução. Você tem que trabalhar sempre pensando em evoluir, em crescer, tá sempre estudando pra melhorar os traços. Se você chegar e já querer fazer assim um, ah, caramba, fiz um desenho muito, não vai sair. Então, se você pegar a base, a gente tá sempre falando desde a primeira aula, a base é tudo. E às vezes não sair, Elon, é o problema da pessoa se frustrar. Olhar pra aqui e falar, não sei pra isso não, cara. Às vezes você pode se frustrar no seu primeiro desenho e ver que não era isso que você, né, você veio na expectativa e não saiu conforme as suas expectativas e aí você desiste. E a ideia nossa aqui, quando eu falei desde a primeira aula, é fazer você, motivar, motivar você a entender que tudo tem uma base. É o passo a passo. Com certeza. Você não pode chegar já, querer atropelar as bases. Então, tudo vem um passo a passo. A aula pode pensar assim, pô, mas essa aula aqui o cara explicou tudo. Esse é o propósito, explicar tudo. O passo a passo. Porque quem vai fazer a evolução é você. Quem vai fazer a aula acontecer é você. É você que vai chegar em casa e vai falar, ah, ele explicou isso aqui, então agora eu vou melhorar. E de repente, você lá na frente pode encontrar e falar, poxa, eu tô fazendo os grafites. A gente pode encontrar você. E você tá desenhando melhor do que o Rivas. Com certeza, mano. Com certeza. Tá desenhando melhor do que eu. Tá fazendo um projeto legal. Tá, assim, andou duas milhas à frente. Meu irmão, a gente vai ficar felizão. Porque a gente sabe que a gente entregou pra você a base. E você tá melhor do que a gente esperava. Essa é a ideia. Isso é muito bom, mano. Olha só, tô fazendo o basicão mesmo, daquele jeito. Mas a gente já começa a ter uma noção, mais ou menos, do que pode ser feito. Da mesma maneira, eu coloquei um brilho aqui, seria esse na pele do personagem. Você pode vir com a mesma cor. E você recorta. Você vai acertando. Tudo que você fez, você pega e acerta, ó. Você vai tirando o que passou. O excesso, o que espalhou. Às vezes espalha por causa mesmo do próprio spray. Mas você vai lá e vem acertando. E vai deixando só o brilho. Deixando só o branquinho mesmo, que tava lá. Vamos fazer o seguinte, Rivas. Pra aqueles que, de repente, tem o dom de desenhar. Mas ele fala, pô, as minhas condições são difíceis. Eu não tenho condições de comprar um spray. Agora, olha só que massa. Tá vendo esse desenho aí que o Rivas criou? Às vezes você não tem condições, realmente, de conseguir um spray. Ou de conseguir esse material que é um pouco caro. Mas olha só, esse estilo de desenho que o Rivas criou aí, você pode fazer ele no corte. Você pode fazer ele no extenso. Se você tiver observado aqui, ó, as cores que o Rivas usou. Vamos trabalhar com três cores. O laranja. Três cores. O marrom e o preto. Então você pode fazer três cortes. Você desenha o seu desenho na folha A3. E você faz esse corte de desenho. E você vai trabalhar com as bisnagas. Lembra aquela primeira aula lá que eu peguei? A segunda aula. Que eu apresentei pra vocês a tinta. Aí a gente foi lá pra terceira aula. E a gente misturou as cores primárias e secundárias. É isso aí, ó. É isso aqui. É a linha do extenso. Mas de repente você quer ir pra linha da serigrafia. Quer colocar essa estampa aí numa camiseta. É o mesmo sentido. Você faz o desenho. Faz o corte na folha A3. Aí corta e faz a pintura no mesmo sentido que ele tá pintando aí. Só que com um pincel. Ou com um rolinho. Rolinho de espuma 3 centímetros. 5 centímetros. Aí você não quer ir pra linha da serigrafia ou ir pra essa linha do extenso. Você quer pegar o seu desenho e vender ele. E aí de repente alguém vai lá e lança um adesivo. E faz um adesivo com esse tipo de desenho aí, ó. É sempre a mesma linha. Três cores. Esse brilho, esse branco que o Rivas tá dando aí, ó. É justamente pra jogar essa mesma linha. A linha da serigrafia. A linha do extenso. E a linha do adesivo. Beleza? É isso. Isso mesmo. Agora, Elon, eu vou... Eu vou usar esse um pouquinho de... Do transparente. Só pra dar um acabamentozinho nele. Mas o que a gente tinha que passar no tocante vetorizado é esse aqui mesmo. Foi toda essa ideia aí. Beleza? A linha vetou mesmo. Isso. Agora isso aí é só pra dar um tchan no negócio. Só pra dar aquele tchan. Vocês observarem agora, vocês vão... Vai dar mais volume. Movimento pro desenho. Esse sombra, ele vai dar um movimento. Dá a perspectiva do desenho. E aí, você vai dar mais volume. 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 É isso na simplicidade E aí Elon, chega mais Então Riva, chegou aí né É isso Na finalização Chega mais meu querido, chega mais Bora finalizar Chega mais, chega Então galera, é o seguinte A ideia do traço Eu falo pra vocês aqui Vocês podem usar A linha desse desenho Na serigrafia No extenso E no adesivo Com certeza Muito simples Eu quero deixar claro aqui assim Que tudo que a gente passou pra vocês Foi uma linha Da base A gente não veio aqui Pra tentar Ser estrela Ou pra querer impor O estrelismo aqui A nossa ideia aqui era Passar pra vocês Pra vocês Serem o que Rivas? É isso mano A estrela do negócio A estrela do negócio É vocês criarem Criarem e fazerem melhor Do que eu Do que o Rivas Porque a nossa intenção aqui Com certeza Com certeza Meu irmão é a gente dar a base Pra vocês Agora sabe o que é interessante? A gente que é acostumado a ministrar aula Né Rivas? A gente chegou na unidade de internação E aí lá na unidade de internação Tinha umas meninas Mano As meninas Desenhava demais Né Rivas? É de rocha Mano As meninas Desenhava demais Era uma turma De treze meninas Vou falar pra vocês Dez Tava trezendo mais que os caras Não era Rivas Dez meninas Desenhava demais Mas sabe uma coisa que eu notei? Na aula dos meninos E na aula das meninas Era o que Rivas? Perseverança Era isso As meninas tinham Tempo Elas prestavam atenção Focadas E elas Era focada Então o que eu quero falar pra vocês Se você quer ser o diferencial nessa aula Seja focada em cada detalhe Que foi passado pra vocês Seja focada em cada ideia Que foi passada pra vocês Porque eu vou falar pra vocês A nossa intenção Não é com que vocês venham Regredir Mas a nossa intenção É vocês irem pra frente Com certeza É ir pra frente Desenhar legal É ó Evoluir E é lá na frente Quando a gente encontrar Um de vocês aí Falar Pô eu assisti aquela aula A gente fez aquele desenho Pô Aí eu tô desenhando assim Meu irmão Parabéns pra você Bom demais Bom demais É isso Porque a intenção dessa aula É esse propósito É Com certeza galera Ó O Elão sempre tá tocando essa tecla É muito importante a gente falar isso Independente A gente quer muito que vocês Cara Ultrapasse as barreiras Tá ligado velho Coisa que você pensou Que você nunca ia fazer Você vai tá fazendo E aí um dia a gente vai se encontrar E você vai falar Caramba velho Eu acreditei naquilo lá E fui embora E a gente vai se encontrar E vai ser Pô Daquele jeito Só sucesso Mano E a direção dessa aula Foi isso aqui ó Valoriza o seu nome O nome que o seu pai A sua mãe te deu Beleza Valoriza a sua identidade Como propósito Como história Como meta E é isso aí meu irmão Se você fizer essa base aí Porque a arte Ela vai te proporcionar Pra outros caminhos Se você virar um fotógrafo Ou um câmera Um designer Ou um designer Ou de repente Você tá editando vídeo Ou editando música Ir pro caminho da música Mano A arte ela é Ela é rica Você pode ir pra outros caminhos Mas sempre lembrando o seguinte Vai sempre pela base Beleza Com certeza Vai sempre pela base Pisando no chão Porque aí a ideia é essa aí Você vai evoluir Vai crescer E eu tô Tipo assim Realizado por isso O Rivas também Certeza Porque todos os lugares Que a gente passa Que a gente ministra a aula A gente sempre se preocupa Com a base Beleza É isso galera Estamos juntos Daquele jeito E valeu Deus abençoe geral Bora que bora Tchau